Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Eu sou o Marco Santos, Marco Santos Bissomelier. Você sabia que hoje, que quem é o motorista da vez, você que está grávida, você que está amamentando, você que por alguma razão não está podendo beber bebida alcoólica, tem opção que ainda por cima pode ser diferente das tradicionais comerciais? Pois é, muitas vezes o pensamento que temos é que apenas as massivas, como o Abramazela, que podem atender essa necessidade. Existe um estilo, por exemplo, de cerveja que não pegou no Brasil, que são as Hadler, bastante consumidas, por exemplo, na Alemanha. Basicamente é uma cerveja misturada com suco de limão a outras versões diferentes de frutas, como, por exemplo, grapefruit. Na Alemanha funciona bem essa opção para o motorista da vez, visto que um litro, ou seja, essa canecona mass de Hadler, é a medida certa, por assim dizer, para as regras de níveis de teor alcoólico para o motorista da vez dirigir. Então, pelo menos o cara está na mesa e não se sente como se fosse um estranho, visto que ele vai poder ficar um tempo com aquela canecona. E também, pensa só na sua cabeça, um alemão, ele não poder tomar nada porque ele vai dirigir. Viu só como realmente pode fazer a diferença? E essas Hadlers, elas têm entre 2,5% a 3% de teor alcoólico, são baixos. Alguns exemplos aí de Hadlers alemãs, a Klaus Haller, Ointiga e a Combarer. E temos a Kaiser-Hadler, que por aqui não deu muito certo no gosto do brasileiro. Não sei se vocês vão lembrar dela. Agora, no Brasil, as regras são mais restritas e tem a lei seca, com consideração de bebida zero álcool, de acordo com o decreto 6871. Na realidade, para a nossa legislação, bebidas não alcoólicas são aquelas com a BV, ou seja, teor alcoólico, que são menores do que 0,5%. Ou seja, logo, cerveja com até 0,5% de teor alcoólico pode sair da custada sem problemas e, por acaso, temos boas opções de cerveja sem álcool, como essas aqui na mesa, e mais algumas imagens que vocês podem ver aqui no vídeo. E algumas pessoas conhecem normalmente as cervejas de trigo alemãs, que trazem a descrição alcoólico de marcas famosas, como Paulana, Edinga, Tineid Weitz, e essas cervejas de trigo são ales, em relação à fermentação. E daí, para outro tipo de fermentação, que são as lagers, também temos algumas opções de lagers. As lagers são, de certa forma, variações da Pilsen, esses exemplos. Eu já encontrei aqui no Brasil a Heverfang, que é alemã, a Brewdog e Nanny State, que é escocesa, a Beach Burger Drive, que é alemã, a Kostheiler Classic, que é alemã, a Kunsthimm, sim, álcool, que é chilena, né? Mas daí você vai me falar assim, mas Marcos, e como é esse processo de ter uma cerveja sem álcool? Bem, basicamente, os mais utilizados, temos dois tipos de diferença de processo. Um deles é a fermentação interrompida, alguns dizem, inclusive, como coita interrompida. Nesse processo, quando a fermentação vai iniciar a geração de álcool, corta-se o processo de reprodução da levedura. Por isso, o apelido. E mesmo com esse processo, essa cerveja, geralmente, tem uma presença de álcool entre 0,3% a 0,5% de teor alcoólico, né? E esse processo de fermentação é aplicado em temperaturas mais baixas, muitas vezes entre 6 a 7 graus. Uma outra forma, né, a segunda forma, é a destilação a vácuo. Nesse caso, a cerveja é produzida normalmente e depois passa por um processo de remoção do álcool, que foi gerado na fermentação. Nesse método, sim, é realmente possível obter a cerveja realmente com 0% de álcool. E, no geral, essas cervejas terão características bem próximas das alcoólicas do mesmo estilo, logicamente, exceto pelo álcool. Eu, pessoalmente, sempre considero que é muito positivo informar as pessoas que existem outras opções de cerveja sem álcool, né, além das tradicionais massivas. Por exemplo, nas minhas aulas, é abordado sobre a cerveja sem álcool, sua importância e o seu processo de produção, né, que até comentei aqui com vocês. Por exemplo, meu pai toma cerveja sem álcool faz muito tempo, uma das massivas, ele adora talvez seja a melhor mesmo, a Brama Zero. Uns outros anos atrás, decidi comprar, né, de presente pra ele, um copom de Weizen, de trigo, né, que é uma boa cerveja também, né. Ele provou, aprovou e às vezes curte uma especial sem álcool. E quando eu vou encontrando novas opções, eu compro e levo pra ele provar e tomarmos juntos, entendeu? Então, sempre que eu vou encontrando novas cervejas sem álcool, eu pego e compro e a gente pega e degusta juntos lá, quando eu tô lá na casa dele, né. Bem, e também recentemente informei uma colega de trabalho que estava aumentando que havia outras opções, além das massivas. E tornei uma pessoa feliz, que agora busca por cervejas especiais sem álcool para atender o prazer de degustar uma boa cerveja, mesmo que seja sem álcool, né. O que importa é que seja uma boa cerveja. Outra coisa, que essas cervejas, principalmente as de trigo, são isotônicas, ao ponto de serem patrocinadoras de provas de ciclismo e outras modalidades na Europa. Com direito ao ponto de hidratação, do ponto de hidratação na realidade, ser com cerveja ao invés de ser com água. Pensa que diferença? E quando eu termino a prova, o vencedor recebe um copão desses de cerveja de trigo, o Weizen, né, o copão Weizen aqui, mas enorme, porque são 3 litros e faz parte da premiação e, logicamente, esse copo vem cheio de cerveja. E pra vocês terem uma ideia, na Espanha, o volume de vendas da cerveja sem álcool chega a 15% do mercado. E daí exatamente, eu abri aqui, eu trouxe, né, uma Jever, uma Hever, perdão, a pronúncia correta, FAN, que é exatamente em relação à ideia de diversão. Ou seja, de você poder consumir a cerveja e dirigir. Ela tem... é uma garrafinha menor de 330 ml. Ela tem um teor alcoólico mais baixo aqui de 0,5%, né? E você pode ver que é o dourado direitinho de uma cerveja, igual de uma cerveja Pilsen. Dá pra perceber, não sei o quanto que pra vocês aparece, e creio que sim, né, o quanto a gente consegue pegar e ver aqui, perlagem, ou seja, as bolinhas. Ela tem uma boa carbonatação. Eu tenho um aroma que até me lembra... me lembra um pouquinho da ideia de... de... você perceber que tem algum amargor vindo por aqui, além de você sentir bem a ideia em relação às cereais. Vamos lá. Com certeza eu acho uma opção ótima se eu precisar ir numa festa, num churrasco, e eu não poder tomar bebida alcoólica, ou sei lá, eu vou trabalhar depois, ou sou um motorista da vez, né, como eu falei, ou pra esses casos das pessoas aí que não... por qualquer razão não pode tomar bebida alcoólica. É uma opção muito boa, traz um amargorzinho gostoso. E é isso, pessoal. Bem, o que eu tenho pra dizer pra vocês, a gente vai ficando por aqui. Clica no joinha se você pegou e curtiu o vídeo. Use o sininho pra pegar e receber as notificações aí dos novos vídeos do canal. Segue o canal, faz os seus comentários, faz as suas sugestões, fique à vontade, fique à vontade pra poder participar, sugerir novos temas, tá bem? Saúde sempre e beba menos, beba melhor. Até a próxima. Valeu, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho